Em vista no Brasil, essa é a mensagem e o convite feito a investidores e executivos nacionais e estrangeiros pelo governo federal. Com um conjunto de medidas que tem criado no país um ambiente mais seguro para os negócios, o governo quer atrair maior participação da iniciativa privada. As senhoras e os senhores, encontro aqui uma economia que se recupera e sobre recuperar-se, que se moderniza. Encontram um governo determinado a completar reformas que estão transformando o país e que estão abrindo novas oportunidades para todos. Eu quero, meus senhores e minhas senhoras, eu quero transmitir uma mensagem clara. Nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento e desse caminho nós não nos afastaremos. Ao todo, mais de 1.400 executivos de grandes empresas brasileiras e de multinacionais participam do fórum que é organizado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Representantes de mais de 40 países como China, Estados Unidos, Japão, França e Alemanha, de cerca de 20 setores da economia, vieram conferir as condições para se investir no Brasil. Aos investidores, o ministro da Fazenda detalhou as mudanças no quadro em um ano. Segundo ele, com os gastos sob controle, a confiança voltou, a inflação caiu e os juros também. Para Henrique Meirelles, agora é o momento certo para se investir no Brasil. O momento de investir é este, no momento em que a economia caiu fortemente e já está entrando na trajetória de crescimento. É antes que os preços passem a refletir já ativos muito mais valorizados, na medida em que a concorrência e os capitais internacionais já tenham entendido totalmente a mudança no Brasil, já estejam investindo. Portanto, aqueles que estiverem presentes no começo do ciclo serão aqueles que vão se beneficiar mais. As reformas em curso no país, que vão modernizar as relações trabalhistas e ajustar a previdência social, estiveram no centro dos debates. A reforma que permitirá a estabilização fiscal, a correção dos déficits na previdência, a melhoria das condições do mercado de trabalho, o crescimento e o fortalecimento da segurança jurídica nos diversos mercados regulados do país. Não há outra opção para o Brasil que não seja prosseguir e triunfar. Os presidentes da Câmara e do Senado destacaram que o Legislativo e o governo têm trabalhado juntos pelo desenvolvimento do Brasil. Com a força do governo federal, com a força da Câmara e do Senado, com o apoio da sociedade, nós teremos todas as condições de, em pouco tempo, ter uma nova legislação trabalhista, um novo sistema de previdência no Brasil, que garanta tranquilidade para que aqueles que queiram investir a longo prazo no Brasil possam fazê-lo com muito empenho. Posso aqui lhes reafirmar que o Parlamento vai seguir em frente. Apesar de todas as dificuldades, temos responsabilidade com esse país. Senhor presidente, eu tenho certeza de que, mercê desses esforços do governo e do setor produtivo da sociedade brasileira, o senhor, que assumiu o governo de caráter efetivo há menos de oito meses, entregará o governo ao seu sucessor, no dia 1º de janeiro de 2019, um Brasil muito melhor do que estava quando o senhor assumiu a presidência. Muito obrigado.